Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Guerra da equipe do Botafogo, que nessa partida contra a equipe do São José completa 50 jogos vestindo o manto tricolor. Guerra, o que significa para você essa marca que vai alcançar de 50 jogos pelo Botafogo? E como fazer para não deixar o lado esquerdo da defesa vulnerável, já que o time não terá um jogador de origem para a lateral esquerda para atuar contra o São José, isso preocupa? Para mim a marca é muito importante, fazer 50 jogos com a camisa do Botafogo, uma camisa centenária, para mim é uma emoção muito grande estar vestindo essa camisa e completando 50 jogos, coisas que muitos jogadores não conseguiram, estou conseguindo fazer essa marca, deixar minha marca no Botafogo. Em relação ao lado esquerdo da nossa defesa, o Paulo Baeta treinando a gente ali de uma maneira diferente, sem o Gianna, mas eu sei que a gente vai conseguir suprir a ausência do Gianna para esse jogo. A próxima pergunta, Diego, você atuou em 13 dos 15 jogos pela Série C esse ano, com 1.125 minutos jogados, esses números significam algo a mais para você que a própria titularidade na equipe? É, eu procuro sempre manter o mesmo nível nos jogos, né? Às vezes a gente não consegue fazer excelentes partidas, né? Como a gente deseja, né? Mas eu procuro sempre manter o mesmo nível para jogar todas as partidas. A próxima pergunta, Diego, o Botafogo contratou vários zagueiros, você se manteve como titular, é o seu melhor momento no Tricolor? Eu não digo o melhor momento, mas eu acho que eu aprendi muita coisa, né? Aqui no Botafogo e do ano passado para esse ano também, jogando na Série C, eu aprendi bastante coisa e eu espero continuar crescendo cada vez mais na competição. Guerra, o foco é o São José, mas também é difícil não falar do Comefogo que está próximo. Ano passado você jogou e protagonizou uma das principais cenas do Clássico, que foi o gol perdido no jogo no Santa Cruz. Gostaria de participar do Comefogo deste ano? O que lembra daqueles jogos do ano passado? Como os jogadores estão lidando com as duas competições ao mesmo tempo? É, primeiro, o nosso foco total é o São José. Primeiro, o nosso objetivo é a Série C. O Comefogo é importantíssimo para o Botafogo, mas primeiro é a partida contra o São José, que vai ser um jogo definido praticamente de seis pontos ali, vai ser como se fosse um clássico também para a gente, e a gente vai para Porto Alegre agora para buscar os três pontos. Em relação ao Comefogo, cara, é o que a gente fala, é clássico, o clássico tem que ganhar, eu ano passado perdi um gol feito, que faz parte também do futebol, mas esse ano se eu tiver presente, pode ter certeza que eu não vou falhar. A próxima pergunta, Diego, o técnico Paulo Baier já dirigiu o São José. O que ele passou a vocês, jogadores, em relação ao gramado que jogarão no sábado? Qual deverá ser a maior dificuldade e a maior facilidade para um zagueiro? Cara, dificuldade vai ter todos os jogos, facilidade também, às vezes tem também, mas é mais difícil, né? Mas o Paulo passou que vai ser um jogo duríssimo para a gente, para eles também, creio também que vai ser, em relação ao gramado, em relação à pontuação na tabela também, que está muito parecido a gente com eles, está a três pontos de diferença. Então, foi como eu falei, vai ser praticamente um clássico para a gente também. A gente vai lá, vai ser um jogo duro, mas vamos lá em busca dos três pontos. E a última pergunta para você, Guerra, quando você chegou ao Botafogo, você foi muito bem, depois caiu de produção, foi para a reserva e agora voltou a ser titular, jogando muito bem. Por que houve a queda de produção e o que te levou para a suplência? Eu não digo queda de produção, eu digo opção do treinador. Chegou um treinador novo, optou por outros jogadores, isso aí faz parte do futebol. Portanto, eu voltei, voltei mais forte, continuei treinando forte, treinei muito bem minha cabeça também, porque às vezes é difícil, né? A gente está jogando, aí vai para o banco e se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente chega a lugar nenhum. Então, eu mantive o foco e agora, graças a Deus, estou voltando da minha melhor forma.